Todos, todos, 55, por favor. Um, um, dois, um. Esforçando e piano. Outra coisa pra bateria, pra percussão. Eu acho que o tamborinho aí talvez não seja mais necessário, porque eu tô precisando mais de potência aí, ó. Não tem que ter o som aí, de percussão, senão fica vazio. É essa hora que a percussão tem que aparecer. Entendeu? É, substância aí. Pode ser os efeitos. Olha aí. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um. Música